Quem não conhece essa dos Novos Baianos? Vou sendo como posso, jogando o meu corpo no mundo, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Foi se jogando no mundo que o meu convidado conheceu os mistérios do planeta e também da gaceta. Humorista, ator, diretor, documentarista, tá com um documentário de True Crime na Netflix e, muito importante, é ele, o ser humano que incorpora Massaranduba e seu Crayson. Bem-vindo, Claudio Manoel. Muito obrigado, mas citando os Novos Baianos, eu sou um velho baiano. Velho baiano, mas com corpinho em dia. Pô, graças a Deus. Só os seus olhos, só os seus olhos. O Cláudio... Fala, meu querido. Eu quero falar dessa sua recente novidade, True Crime, né? Isabela, o caso Nardone, píncoro de audiência lá na Netflix. Mas antes, eu quero atualizar a sua percepção de uma coisa mais amena, a política brasileira. Oh, que delícia. Oh, que delícia. O verdadeiro True Crime. É bom eu falar para eles que, antes de Cacete e Planeta, eles lançaram, em 1988, um candidato próprio à prefeitura do Rio, Macaco Tião. É um caso único, né? E um já com uma coisa revolucionária, que o grande mote dele, que era a vantagem do Macaco Tião, que era o candidato que já vinha preso. Já vinha preso. Então, adiantava todo um processo para a sociedade, um custo desnecessário. Já resolviam. Já vinha em cana. Como é que surgiu essa ideia? Cara, a ideia surgiu, o Zoo, na época, estava fazendo umas promoções de atraindo empresas para adotar. E o Computadores Cobra adotou o Serpentário. Eu estava um dia no Combustunda, aí eu falei, pô, Macaco Tião, vamos ver quanto é que é que o Macaco Tião era, o maior figura, o maior personagem do Zoo. Ele tinha uma coisa, vários mitos em torno dele, que ele era meio de oposição, ele jogava coisas nos políticos. E era uma coisa de marketing, na verdade, uma ideia nossa. Só que, quando a gente foi lá na diretoria do Zoo, o Macaco era caríssimo. O Macaco, assim, a gente... O patrocínio do Macaco. É, digamos assim, adotar o Macaco. Que pegava lá e que botava aí. Foi a primeira iniciativa nossa. Eu e o Bussu, a gente viu que não tinha como, a gente não ganhava aquilo, nenhum funcionário nosso, ninguém. A gente não tinha esse dinheiro. A gente bateu na porta do Planeta Diário, que a gente era dois grupos. Então, a gente adotou. Foi a primeira coisa que a gente fez em conjunto. E o Macaco Tião passou a ser o nosso funcionário mais bem pago, porque a gente fazia uma vaquinha, botava lá e a gente ficou ali. Tirava foto, pegou uma divulgação. Então, até que teve uma eleição de não sei quando, em Vila Velha, no Espírito Santo, que teve o voto era escrito, né? É. E aí teve o voto do mosquito, que teve uma pre-dengue, um negócio desse. Uma eleição que tinha sido anulada, fora de época. E aí teve um boom de voto nulo. E aí a gente resolveu lançar, que o Macaco era nosso e já tinha essa satisfação, vamos usar o Macaco Tião. Aí vamos lançar ele para a prefeita. E foi uma coisa assim que não era pelo voto nulo. Na verdade... Era para o Macaco. Não, o slogan era, se o voto é obrigação, o voto é o Macaco Tião. Era contra o voto obrigatório. A gente resolveu fazer uma... E, na época, nem chamava isso, viralizou. Foi capa da Veja. E como era o voto escrito, eu me lembro que o primeiro voto apurado nessa eleição foi no Sul, Paraná, Maringá, Londrina, um negócio desse, e abriram o primeiro voto. Aí estava escrito Macaco Tião. Que era isso, você tinha esse prazer de escrever. Na prefeitura ele ficou muito bem colocado. Na verdade, como teve um boom de voto nulo, e o voto nulo foi o segundo mais votado, então ficou uma onda que ele tiraria, mas você tem que também pressupor que todo o voto nulo foi para ele. Obviamente, o voto dele não foi contabilizado, era de nulo, nulo, mas teve uma participação massiva dele. Anos depois, em 2002, eu também te finançou o seu Creiço, que era o meu personagem, para candidato a presidente, por causa também de uma situação política que a Justiça Eleitoral, na época, resolveu proibir os programas de humor, de fazer piada com os candidatos, a não ser que fizesse para todos. E era impossível, porque 30 mil candidatos, a gente lançou candidatura própria. Própria, claro. E a gente já tinha essa experiência do Macacchão, que era meio fazer de verdade. Claro. A gente chamou para o comício do seu Creiço, que bombou, né? Bombou, bombou. Foi maior que o do Ciro Gomes, eu lembro. Muito maior. O Ciro pegou uma raiva da gente, do nada, porque ele tinha feito uma semana antes, o dele, ele era candidato pelo PPS, e a Polícia Militar estimou entre 800 pessoas a 1.200, e o do seu Creiço foi 15 mil. E aí ele falou que era um atentado contra a democracia, a gente foi passando a inveja. Eu queria pedir para os meus aleitores a votarem em mim, que sou macho, e não nesse meu aniversário, que ele é homem sexual, é um boiolio. É, mas eu não sou analfabeto, igual o senhor, eu não sou um ignorante. Eu posso ser analfabeto, mas não sou pediastro, não sou boiolio. E a ideia de juntar uma revista, Cacete Popular, e o jornal Planeta Diário, é uma coisa, o quê? De um espírito empreendedor? O Cacete Planeta era uma startup? Não, cara, hoje você vendo, olhando para trás, tudo poderia ser, tipo, indícios de... A gente, na verdade, foi meio casual. A gente tinha um jornal que era para lá de underground, feito toscamente, que a gente vendia de bar em bar. Aí um belo dia surgiu nas bancas o Planeta Diário, bombando, distribuição nacional, e a gente passou a ser meio assim, quando a gente ia vender, ah, tá, que nem o Planeta Diário, a gente ficou para trás, embora a gente deixe antes. Aí aquele negócio, a gente ficou discutindo, a gente mata os caras, a gente bate nos caras, a gente bateu na porta da editora deles e falou, a gente tem um jornalzinho. A gente falou, mas a gente já tem um jornal. Então a gente faz uma revista. Aí os caras toparam e a gente conversou na mesma editora, grupos separados. A gente até colaborava num negócio com outro, até que um sujeito que tocava uma casa de show lá do Rio, chamado Jazz Mania, era fã das duas publicações, Paulo Leão Buquerque, e chamou a gente, vocês não querem fazer um show de humor segundas-feiras que a casa estava fechada? A gente falou, pô, show de humor e a gente tinha sido acabado e contratado separadamente para ser roteirista da TV Pirata. Aí eu me lembro da primeira reunião, a gente assim, meio todo mundo assim, não se conhecendo, porque a gente já se conhecia, mas numa primeira reunião de trabalho na vida. E aí eu falei, vamos fazer um show de esquete, porque a gente estava escrevendo esquete para os atores da TV Pirata. Então a gente vai concorrer com a gente mesmo, Regina Casel, Luiz Fernando Guimarães, e aí tinha o Reinaldo, que era baixista, tinha um brother meu, Buche Babi, que era guitarista, e a gente falou, vamos fazer uma banda e a gente fez uma banda. Aí o Bolsonaro tinha umas letras, a gente compôs umas músicas e saímos disso. Mãe é mãe, vaca é vaca. Mãe é mãe, vaca é vaca. Uma mulher, mulher não. Mulher é tudo vaca. Boni foi também ao show e convidou a gente para fazer o camarote do caceta do planeta. Em 90, foi o nosso primeiro trabalho na frente das câmeras. O Boni viu vocês no cacau e enxergou uma... E era um negócio assim, que aí, que era um negócio que você já fazia, só você. O avarela no olhar eletrônico, que era essa coisa do jornalismo misturado com o humor. Tem uma coisa muito experimental aí, que eu sinto falta, inclusive, hoje, na TV aberta, inclusive. O núcleo do Guel, testando vários formatinhos e tal. o Dóris para Maiores, que a gente trabalhou junto. Rola ali antes. O senhor já foi corno? Corno já? Eu não sei. No fundo, todo mundo é corno. Assim como Saci Pererê, a mula sem cabeça e o negão do pastoreio, o ricardão, vem assombrando as noites em que o brasileiro chega mais tarde em casa. Nessa hora aí que esse núcleo do Guel estava bombando, a gente estava ali e tal, veio aquelas teses teses que o povo não quer mais humor. Foi quando surgiu Aqui e Agora, esses programas, começaram a conquistar audiência e tal. Sempre surge isso. O povo não entende o cacete planeta. Tem muita gente que fala em nome do povo. Isso. E, primeiro, nem tem a menor ideia do que o povo consome. E, na verdade, às vezes, não gosta. Você vê tantas coisas assim, tudo que faz meio sucesso ou é popularesco ou é comercial. Eu tinha uma amiga gringa que falava isso, que ela tinha uma diferença danada dos Estados Unidos do popular para o popular aqui. Porque o popular aqui é uma coisa, o carro popular, o gosto popular. É algo que tira valor. Lá é o contrário. É totalmente o contrário. É o pop e o caramba. Então, você tem essa coisa dessa experimentação e também... A gente ouviu muito isso, por exemplo, nos momentos tensos nacionais. O povo não gosta de humor político. mas a gente fez até agora, bombou. De repente, parou de... Essas coisas que você recebe umas carteiradas, tipo... Não, mas o povo... Essa coisa assim, não, porque agora teve uma onda também que a gente sofreu assim, que agora com o home theater a família toda está assistindo junto, então o pai assiste junto com a filha, vai ficar constrangido. Vai ficar constrangido. Então, você ouviu uns negócios assim. Então, sempre teve esses feiticeiros, essas pessoas que queriam fazer leitura de vísceras para entender o gosto popular antes, de algoritmos, antes dessas coisas todas. Mas acho que também, sem saudosismo, nessa época também, acho que você também poderia, por exemplo, uma TV aberta, como a Globo, arriscar desse jeito era muito mais fácil que hoje. Porque hoje, com todas as medições, com tudo isso, o medo de ousar, o medo de errar e o medo dos nichos, que tudo é muito mais nichado, é diferente quando você queria falar para um Brasil de audiência. Que não dá mais. Não dá. Você pensa na nossa época. A Globo tinha uma onda assim, a Globo atinge 98, 99 mil por cento dos domicílios no Brasil. Aí, quando falava do cinema, não sei quantos municípios no Brasil, hoje, você falar em município, domicílio, grade, hoje o cara conecta você, no indivíduo. Então, quando você vai falar de comunicação de massa, a massa é gente demais. Você teve uma mudança fundamental da nossa época para hoje, que é todo mundo é veículo de comunicação e muita gente é mais veículo de comunicação que veículos de comunicação. Você tem aí meninos aí com mais seguidor que é redes de televisão. E transmitindo, inclusive, ao vivo. E todo mundo é emissora. Então, aquela coisa que você está... E você, ao ser emissor, ao ser veículo, você entrou no negócio. Você está disputando audiência, você está disputando patrocínio, influência. Então, você está disputando isso. Então, você também não sabe mais direito o que a pessoa está emitindo por ela ou o que ela está emitindo para essa arquibancada hipotética, essa audiência hipotética. Então, isso tudo é muito novo, é muito democrático, é muito revolucionário, as ferramentas... É uma coisa que te anima. Por um lado, sim, mas, por um lado, por um lado do humor, por exemplo, eu não sei o que se faz. Porque é diferente... Quando chega o Porta, que já tem também 15 anos, o Porta não sei o quê, ele tem lá, ele tem esquetes maravilhosos, mas você imagina um programa do Porta juntando todos os esquetes, os melhores que sejam, e passa na TV aberta. O barulho é imenso. O barulho é imenso. Porque 1% de insatisfação é gente para caramba. Bota para 10% e mais ainda com vocalização. Porque as pessoas hoje, como elas são canais de comunicação, um camarada que não gosta de uma piada, na nossa época, ele é o Correio, não é velho? Ele tinha que escrever uma carta para a sua. Não gostei da sua piada, Varela. Você é isso. O cara tinha que ter uma perseverança do cacete. Hoje, não só é imediato, como é robótico, como quando você agrega... Pode cancelar o canal, não é? Sua vida. É, sua vida. Sua vida. E aquela pilha de comediante que reclama que não pode falar mais nada? Cara, olha só, todo mundo pergunta uma coisa assim, tipo, ah, o Cacete Planeta hoje, vocês não iam poder, não sei o quê. você está falando o Cacete Planeta hoje, por exemplo, porque o Cacete Planeta hoje não teria o menor interesse em fazer piadas de 30 anos atrás, porque a gente brincava, qual é a nossa grande fonte, qual foi o nosso grande segredo do sucesso? A gente só tratava de jornal nacional fantástico e novela. da manchete. Então a gente pegava ali o que estava rolando. O que estava rolando, a gente, porque a gente não queria chegar na casa do camarada falando de um troço que a gente tinha a menor ideia do que era. Que a gente não entendia o que era. Então a gente pegava esse pautão. Então a gente se alimentava disso, a gente se alimentava da tal da... A gente chamava atualidades. Então a gente ficava assim, já tem atualidade suficiente, então a gente... Aí agora vamos escrever outra coisa. Então, ao você fazer do mesmo jeito que a gente na nossa época lá atrás, a gente não ficava fazendo piada de papagaio, piada de português como lá. Que eram piadas dos nossos pais. Então você hoje, entendeu? Eu acho um pouco isso também. É a tua tarefa. Você lida com a tua contemporaneidade. E mais uma coisa também. Parece que há bons tempos aqueles que você podia fazer uma piada racista... Não, primeiro que... A piada que você fazia, você não fazia com essa intenção. Você fazia... Por exemplo, eu falo isso. Você acabou de falar assim, a gente tinha uma coisa experimental ali do Guel. Ninguém ali era conservador, se achava reacionário, todo mundo se achava de vanguarda pra caramba, experimental pra caramba. Você pega as fotos do TV Pirata, que é um programa moderno, de vanguarda, gente bacana, porque tem de blackface, da enormidade. Aí você vê gente assim, Regina Casel de blackface, não sei o quê, por quê? Porque ela era conservadora? Não, porque não. É porque a discussão não existia. Era outro contexto. Ninguém sabia. Ninguém imaginava o quanto aquilo hoje... Aí você vai chegar hoje e vai fazer um programa de humor hoje e vai fazer blackface. Óbvio que não. Não tem nada a ver com mimimi, tem nada a ver que o humor, ele precisa dessa empatia. Então, ele precisa dessa relação, esse feedback. Aí você vai fazer um troço totalmente desagradável, ruim, errado. Errado no sentido de antigo. você vai vir com a piada velhíssima. É, não, nada a ver. Não vai funcionar. No próximo bloco, nós vamos falar de documentários sobre crimes reais, a que nós brasileiros chamamos de true crime. Até mais. O gênero true crime, de conteúdo sobre crimes reais, tomou conta do Brasil. Já foram realizados dois filmes sobre Suzane Richthofen, séries e podcasts sobre João de Deus e os assassinatos de Daniela Pérez e Ângela Diniz. O produto mais recente é Isabela, o caso Nardone, com direção do meu convidado, Cláudio Manuel, e seu parceiro, Micael Lanja. O Cláudio, o que você aprendeu com esse gênero que está fazendo, está na moda aqui no Brasil? É, acho que tem uma coisa da vida real, que realmente é, até por várias coisas que a gente falou, a ficção hoje é mais problematizada, você escrever assim, a vida real é a vida real. Então, você pode trazer. Então, acho que tem esse fascínio pelas pessoas, à toa que as pessoas param para ver desastre, para ver todas as coisas. É uma história muito forte e tem componentes muito interessantes que acho que por isso que galvanizou tanto na época a opinião pública como hoje, que foi um sucesso que a gente não esperava. Para o público ter a sua opinião. E além do público ter a sua opinião, acho que tem algumas discussões ali que são interessantes de você ter, a coisa do presunção da inocência, até que se prove o contrário, blá, 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 uma coisa do furor midiático. Mas a gente conseguiu ali na Isabela, que acho que é uma grande diferença, principalmente dois personagens muito fortes, a mãe e a avó, principalmente a mãe. Porque quando a gente conheceu, eu conheci, entrei em contato com a Ana Carolina, a mãe, óbvio que ela era muito arredia a trazer isso tudo de volta. Ela já foi, reconstruiu a vida, a mãe de novo. E eu falei assim, pô, mas isso que achei que era bacana. Isso que eu falei, mas é exatamente isso, essa coisa que é você viveu o pior dos pesadelos, o pior das tragédias e você tinha todas as desculpas para ter acabado ali, para você ter se afundado. Então, só essa reconstrução, não é só uma história da superação, é uma reconstrução assim, pedaço por pedaço. E olhar com distanciamento. E ela é uma pessoa, não é que ela superou, ela é uma pessoa que, obviamente, ela lembra, ela chora, ela tem mágoas, mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que ri, que brinca com os filhos. Então, acho que essa personagem, na verdade, foi uma coisa que veio muito forte no projeto, no filme. Para mim, pessoalmente, acho que para qualquer pessoa que for nisso, é uma jornada muito doida. naquela noite, caía o sereno, começamos a ouvir uma discussão num apartamento ao lado. Polícia Militar Emergência. Pelo amor de Deus, já tem ladrão no prédio, jogaram uma filhante dela em cima, pelo amor de Deus. jogaram o amor da sua vida pela janela. Quando eu realmente vi que ela não tinha sobrevivido, a única coisa que eu consegui falar no ouvido dela foi e você pode ir, vai em paz, que eu vou cuidar de tudo o que aconteceu aqui. É um negócio muito doido, quando você pega a timeline do troço que condena eles de um jeito quase inequívoco ou inequívoco pela justiça, que você não consegue colocar nenhum terceiro ali num espaço de tempo tão curto, sem motivação, sem nada, mas que poderia servir para eles também, porque, ao mesmo tempo, e eles não têm. Não ruim disso, as últimas imagens são os caras no supermercado, menina no carrinho, e não sei o quê, no porta-mala, tem sorvete, bala, os caras saíram com as crianças. Aí você chega assim, algo deu ruim. O ser humano é assim, também é outra coisa engraçada, as pessoas falam assim, não, mas você não humanizou. Eu falo assim, como assim humanizou? Porque a ideia é que as pessoas sejam... Todas as monstruosidades são humanas, gente. Não tem... O ser humano é monstruoso. É, essa ideia é que você não... Se você pensa que eles são monstros, então é uma forma de te tranquilizar, que você... Não, isso é um outro tipo de ser. Não é. Mas o muito doido, que é isso para mim, que é o negócio mais, que eu ouvi para caramba, tudo. Primeiro que o negócio é o local do episódio, ele é ao lado, não é perto, é vizinho da corredoria da PM. Então tem um prédio da PM do lado. Você já elimina de cara essa ideia de que entrou um cara fortuitamente, por que naquele prédio, por que naquele... Mas, ao mesmo tempo, você pensa assim, por que um ladrão corta uma tela e arremessa uma criança e chega lá embaixo viva? Ou seja, não tem nem a confusão de eu pensar que estava... Então, assim, na verdade, é tão incriminatório o fato dessa janela cortada e você se livrar de um corpo. Porque quando a criança bate lá embaixo, vem cem policiais. No mesmo, assim, minutos. A decisão foi na televisão e, assim, parecia final de Copa do Mundo. E enquanto aquela multidão lá fora gritava dentro da sala do plenário, era um silêncio absoluto de tristeza. O seu irmão foi assassinado e você foi até lá conversar com o cara. Não, eu me envolvi totalmente. Eu paguei gasolina para a camurão da polícia, porque eu consegui quebra de serviço de sigilo telefone. E essa experiência, você acha que te ajudou a ser um melhor entrevistador agora, nesse caso? Como entrevistador, não digo, mas esse ambiente, assim, de você estar ali enfronhado numa vida real. Eu ia para a delegacia todo dia. Eu fui na cena do crime lá do apartamento do meu irmão. Eu acho que você não imagina o que é um teto, um chão de respingado. Então, essa coisa do... E de você ter lidado ali... Primeiro, com uma coisa que a gente também é muito antagônico à polícia, por formação, por época, por idade, por estatística, por resultados, por informação. E, quando eu estive dentro ali, eu conheci caras muito, assim, impressionantes. Os camaradas assim... Os caras são bons. Muito competentes. Os caras são bons. Eu tive uma coisa que eu sou todo irritadinho, por exemplo, um episódio na época em que o meu irmão morreu, os amigos dele resolveram fazer um ato em homenagem a ele. E aí foram lá onde ele ia na praia, lá no Porto da Barra, em Salvador, jogaram as flores e chegou uma galera da militância. E meu irmão não era da militância. Meu irmão era um cara politizado e tudo, mas na questão gay ele não tinha, não era associado a ele, nada, não sei o quê. E os caras chegaram, obviamente, com a causa deles, queriam dar aquela politizada boa e minha mãe ficou meio irritada, porque querem usar, não sei o quê, e eu falei, tentando cuidar da minha mãe, não sei o quê. Não, deixa, não sei o quê. Daqui a pouco, aí eu ouvi o líder lá falando assim, qual o nome do morto? Aí o cara falou, Mauro José. Aí o cara conversou, eu falei, o povo tem fé? Justiça para Mauro José. Aí eu falei, além de eu achar a palavra de barro, uma aposta, aí eu fiquei assim, falando assim, aí me deu uma irritação na hora, mas aquela coisa totalmente dos caras não tinham nada a ver, os caras estavam lá dando a força, estavam de boa, a gente é que estava machucado. Sim. Só que quando eu vi isso, aí tinha um inspetor da Polícia Civil lá, o cara tinha dois metros de altura, um negão forte, assim, bonitão, o cara falou assim, o cara só botou a mão no meu ombro assim, calma, que militante é muito importante na hora do julgamento. O cara só falou isso. Essa é a experiência do cara. Já estava olhando lá na frente. Não, e assim, eu falei, é mesmo, eu falei, legal, e o cara me deu uma situada mesmo. Legal que aquelas pessoas se mobilizaram, legal que as pessoas foram lá. E ele percebeu. É óbvio que eu estava machucado, estava preocupado com a minha mãe, não queria que fosse usado, mas a pessoa disse, não, legal que as pessoas foram lá usar o meu irmão como uma frente de uma causa que é brutal, que é um assassinato, um assassinato. Então, eu acho que essa parte principalmente do trabalho policial, a rala que é do nada, se você pegar num país como o nosso, com as estatísticas que a gente tem, você conseguir, a gente conseguiu. A gente, eu digo porque, pô, me esforcei para caramba também, mas o trabalho foi todo deles. A gente conseguiu pegar o cara por investigação. Se o cara não levou um tapa, pegou, prendeu, não sei o quê, aquelas coisas de Brasil. E você conversou com ele? Conversei com ele. O que você aprendeu nessa conversa? Agora eu não cheguei a combater um papo, eu estava muito magoado, ele era um cara bem arrogante, tipo, chegou lá meio já dizendo e não foi o primeiro, depois que recuou, depois que viu que estava falando besteira, aí falou que foi só uma briga, eu falei com ele, não, eu só me defendi, falei, brother, foram 21 facadas a zero. Você fez aquele documentário, meu amigo, Busunda, como é contar a história de alguém tão próximo? Esse foi realmente o mais catártico, embora do... Eu falo isso, que a experiência do Busunda foi muito doida, porque primeiro eu fui tratar de uma coisa que era muito íntima, muito próxima, e também que era engraçado que eu entrevistei um monte de gente e ninguém falava mal do Busunda. E eu fui para os Nardone, que era uma coisa que, além de eu não ter o menor contato com a história, ninguém falava bem. os dois extremos. No caso do Busunda, foi uma coisa assim que o tempo ajudou bastante, foi sem querer, que quando propus lá o projeto, aí veio pandemia, aí eu fui adiado, o cacete, não dá. Calhou que quando liberou de filmar foram os 15 anos da morte dele. Pô, eu conheci o Busunda no dia de nove anos de idade, então a gente tinha gente de viagem junto, a gente morou junto, ele foi meu padrinho de casamento, o diabo. Então a quantidade de foto, vídeo, caramba, de coisas domésticas que eu pude rever nos 15 anos foram fundamentais, porque durante, não digo esses 15 inteiros, mas boa parte desse tempo era impossível. Você precisou de... Até porque, como o fato da morte dele, eu tive algumas boas, grandes perdas, meu irmão foi um, meu irmão morreu oito meses depois do Busunda e brutalmente assassinado, meu pai morreu logo depois também, mas o negócio do Busunda foi uma morte não é próxima, eu estava ali, eu vi o cara com o desfibrilizador, o sujeito fritando. Vocês estavam trabalhando, combindo a copa. Ele estava em frente ao meu quarto, então quando eu recebi o telefone, eu lembro que ele teve uma padrinha cardíaca, eu entrei no quarto dele, avancei a porta, não estava até aberta, ele estava deitado no chão e os médicos tentando reanimá-lo e é um negócio que eu não tinha uma ideia, primeiro o barulho daquele, naquele psss, do negócio e frita, então te dá aquele negócio assim, então tem um cheiro de cabelo queimado, que eu lembro até hoje. Então você vivendo aquele troço todo ali, aquela morte imensa e você ali dentro dela, durante muito tempo não deu para... Esse negócio de enfrente seus monstros, entendeu? Alguns... Você precisa de tempo. tem que esperar o monstro diminuir de tamanho, senão o monstro te gola, entendeu? Você é feio assim mesmo ou está chupando limão? Não, fui atropelada por um carro alegórico ali. É mordida de bicho grande, tem que esperar o bicho ficar mais mansinho para você encarar ele, aí deu. Ninguém falou mal do Bussunda, fale alguma coisa mal do Bussunda para mim. Teve um incidente dez dias antes dele morrer com um auxiliar de figurinista nosso, que foi trabalhado de figurinista lá, que ele estava com uma coisa que ele não deu importância e algumas pessoas falaram que ele escondeu, mas ele disse que não, que ele não ligou, que era uma ferida no braço. E aí a ferida infeccionou, infeccionou, ele começou a esconder porque ele não queria atrapalhar o trabalho, até que não deu jeito, não sei o que, teve que ir para o hospital, ficou dois dias sob suspensão de septicemia, ter que amputar o braço, aquele caos, não sei o que, a gente com a equipe pequena o nosso produtor falou assim, cara, faz uma preleção aí que isso não pode acontecer, que a gente vai se ferrar aqui, que a gente perdeu o figurinista, 60 balas de figurinha, não sei o que, e como é que faz, não sei o que. Aí eu cheguei, olha, não pediu para eu falar com a galera, então é o seguinte, o que o fulano fez, escondeu a doença, prejudicou, então é o seguinte, estamos todo mundo no mesmo time, todo mundo pequeno, se alguém tiver alguma coisa, fala antes de ficar grave, porque a gente não sei o que, a gente não pode ter mais nenhum desfalque, não sei o que, falei porque ele pediu, eu acabei de falar e o Mussuna era o Buda, o cara Mussuna era aquele cara, o Mussuna nunca tinha visto falar assim, ele levantou assim, falou assim, está maluco, meu irmão? Eu falei assim, isso aqui é Copa do Mundo, eu nunca me esqueci dele, ele falou assim, você vai perder Copa do Mundo porque machucou o joelhinho, torceu o tornozelinho, ele falou assim, olha, vou logo avisando para todo mundo aqui, eu escondo, eu falei assim, e eu vou logo avisando para todo mundo aqui, eu falei, entendeu? e foi assim, então não é bem falar mal, conversa de vestiário, pesado, e foi bem essa onda que durante a questão dele teve um quê disso, que ele passou mal num jogo de futebol, era no verão lá, então era tipo às oito horas da noite, mas estava sol ainda, e aí fomos dormir, só que antes de dormir é onze horas da noite, antes de dormir, eu resolvi ligar para o quarto dele, nunca fiz isso na vida, eu tenho homem, não faz essas coisas, e aí está tudo bem, aí ele falou, se me deixarem dormir, vai ficar, entendeu? Tipo que estava todo mundo ligando para ele, então falando mal, essa coisa, aí eu fui dormir, um abraço, entendeu? E quando aconteceu, aconteceu, quando eu soube depois que ele desceu seis horas da manhã e só tinha o nosso diretor de fotografia acordado, achou ele muito pálido, e quando foi encostar nele, isso foi muito frio, aí eu falei assim, pô, o que foi, cara? Ele falou, pô, passei mal a noite toda, comi demais, fiquei com a náusea, gases, não passei bem, aí ele falou assim, cara, tu não está legal não, vamos chamar o médico, ele falou, chamar o médico nada, porque eu não vou perder Copa do Mundo por causa de babaquice, ainda falou isso assim, de manhã cedo, então ele passou a noite toda negociando com dor, desconforto, em nome de não perder Copa do Mundo, aí se é para falar mal, está falado, eu fiquei com o raio abandonado. Eu sinto que você, além de morto, é corno e vascaíno, vascaíno nem morto, que histórias você ainda quer contar? Tem várias, várias, tem alguma na... Cara, eu estou em desenvolvimento, ainda não está, entrou em produção, estou fazendo uma sobre uma série, sobre o Sérgio Cabral, o governador, mas é documental... O governador. O governador, não o pai, aliás chama provisoriamente até o governador. Essa aí vai ter... É true crime, é essa? É. Mais crime do que true, os caras não são muito chegados no true. Vai ter um capítulo, aí vai ter alguns, você vai ter que atualizar ao vivo. Tem, tem, tem uma obra em aberto, eu estou fazendo, já filmei 90%, mas agora vai entrar em pós, também é demorado, sobre o Nelson Rodrigues, que eu sou muito devoto, muito fã. É série, para o Canal Brasil. Tem um projeto meu, assim, de muitos, muitos anos, que eu sou basicamente um aficionado, já li tudo que existe, que é sobre o João Cândido. Não sei nem se vou conseguir fazer, porque estou há muitos anos nisso, mas o João Cândido é um projeto querido. que bom saber que tem tanta coisa ainda. Mas no próximo bloco, eu vou trazer histórias da vida real, só que da vida dele. O meu convidado, humorista e documentarista, caceta, Cláudio Manuel. Tem muita história esse rapaz. A falsa baiana é retratada assim. Baiana que entra no samba e só fica parada, não samba, não dança, não bole, nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. O meu convidado, o humorista e documentarista, Cláudio Manuel, é, na verdade, um falso carioca da gema. Ele nasceu em Salvador no dia de Natal, 25 de dezembro, mas não foi numa manjedoura. Não, não foi, mas é... Ou foi? Não, mas eu te peço de Salvador duas vezes, né, você sai no dia, no dia do cabra e na cidade de Salvador, então, podia ter uma religião própria, se eu quiser. Mas ainda há tempo. Por que a sua família escolheu o Rio de Janeiro? Cara, vamos lá, né? Não foi minha família que escolheu o Rio de Janeiro, foi meu pai, que como o bom baiano da década de 20, todo mundo tinha mais de uma família, como um hábito quase islâmico, mas não era informal. e aí meu pai tinha duas casas que eu não sabia, por exemplo. Você não sabia até que idade? Eu não sabia até a adolescência, 17 anos, por aí. E tinha outros irmãos lá? Nós éramos sete, só que quatro irmãs e nós três numa casa. A cada seis meses nascia uma criança em alguma casa, depois que a gente foi ver as sete e duas nascimentos. Só que eu não sabia, meus irmãos não sabiam, minha mãe sabia. e aí, por um ato da minha avó paterna, por acabar com essa ser vergonhinha de seu flor e suas duas esposas, ele falou assim que ele tinha que ter... Em Salvador, ele só podia ter uma. É o critério. Era o critério. Aí ele ficou com a, digamos assim, a da filha mais velha, a primeira que nasceu, a filha ficou na Salvador e exportou a gente para o Rio de Janeiro. Quando você virou carioca? Você se sentiu virando carioca de vez? Cara, acho que na juventude, rapidinho. Era uma adolescência. Eu tinha muito contato com o Salvador, fui para o Carnaval todo ano, eu ia para Salvador, primos em Salvador, mas eu falo isso assim, eu tive muito cedo direito a dois bairrismos, então tinha o bairrismo do carioca e o bairrismo, mas eu me sentia, primeiro é isso, você domina muito mais uma cidade que a outra, eu andava muito mais à vontade no Rio de Janeiro do que Salvador. Carioca o dia inteiro. Meu irmão, calor da porra, cheio da porra, difícil pra porra, fácil pra porra, quente pra porra, ah, um gelado pra porra. Você fez faculdade de engenharia, economia, história, comunicação, e não terminou qual? Nenhuma. Nenhuma? Com o meu conhecimento geral. O que que aconteceu que você não terminou? Cara, várias coisas, a engenharia não aguentei, mas a conversa mais interessante que eu tive durante dois anos foi sobre pneu radial e eu não aguentei, a gente tinha um negócio que foi uma piada, mas era, dava bem o drama da coisa que o banheiro era homens e Raquel, como é que tinha, botaram lá o nome da menina lá no, Fuginha aí nessa época era dez homens pra cada rapaz. e tudo branco ou amarelo. É, é. E você tinha, era em Riterói, aí eu tinha uma namorada, no dia que a namorada me deu um pé na bunda eu saí da engenharia. Não, a engenharia ser namorada não dá. Aí saí, aí fui, eu tinha uma matrícula trocada de história na PUC, aí fui fazer a história na PUC, me amarrava, mas eu tinha um estágio em engenharia ainda que eu usava o grano de estágio, não falei no estágio que eu tinha saído da engenharia, e pegava a minha grana e pagava a PUC. Então, fazendo história. Fazendo história. Aí eu não estava achando muito engraçado trabalhar e dar pra PUC, eu falei, vou fazer um outro vestibular pra tentar entrar numa federal. Só que, em vez de fazer de história, eu fiz de economia que eu achei que tinha mais empregabilidade. Aí passei pra economia da FRJ e não aguentei. Não aguentei, era aula de contabilidade, não sei o quê. Aí casei cedo, aí fui trabalhar pagar meus boletos e larguei a faculdade. Quando eu, em 1980 e tanto, já casado, que eu fui trabalhar no bandejão da PUC, porque eu tomei conta do bandejão da PUC quatro anos, só que era isso, era quatro mil refeições dia, né, velho? É um navio, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Você se preparou pra se candidatar pra presidente? Você vê. Tá vendo? É um bom administrador, pessoal, vocês estão percebendo? Não, eu trabalhei ali mesmo, na fábrica, no dia a dia. O dia industrial, aquela coisa de... E você aprende, essa coisa é muito legal, essa coisa assim. Primeiro você, 11 horas da manhã, começava o almoço. 11 horas da manhã, a fila já estava enorme, assim, 11h05, se não tivesse comida, já tinha quebra-quadra. Então, aquela coisa que você tem que funcionar, funcionando ou não, se você está legal, ótimo, se você não está legal, ótimo, se você está inteiro, se você está quebrado, ótimo. Isso serviu muito, na boa, na época do programa semanal. A relação da TV. A coisa do ferido não tem socorro, você tem que entregar, entendeu? Você não tem... Ah, você está mal, vai ficar mal depois, entendeu? Você tem que entregar. Você está cansado, você vai descansar depois. Essa coisa que você tem que comparecer... É a indústria, é uma coisa da TV que eu acho que pouca gente sabe, mas não sente. Ou não admira, ou não curte. Ou não quer falar. Eu acho uma coisa assim, duas coisas que são vitais para o nosso trabalho, são muito caluniadas, rotina e estresse. Tanto sem rotina, você não prossegue, e ser um pouco de adrenalina, esse estresse, não o estresse de matar, mas o estresse de você correr atrás de você mesmo. De um ritmo, de disciplina. Vamos vender essa tese que nós somos muito disciplinados. Mas é verdade. E é verdade. O pior é que é verdade. É verdade. As pessoas acham que tem isso, O Madureira que falava isso, que achava que o nosso trabalho era assim, você sentava todo dia, aí puxava uma alavanca, não ficava falando um monte de merda, puxava uma alavanca, que não ia ser pra cair dinheiro. Aí chega assim, tá bom por hoje, pegava o dinheiro e ia embora. Ou ideias, caem um monte de ideias aqui em cima dessa mesa. Não é assim. Não é assim. Como que está sendo envelhecer para você? Eu tento não ter essa coisa que eu acho que é o maior risco do que eu acho para o envelhecimento, que é um, é você ter mágoa, essas mágoas, essas pessoas... Guardado. Essa mágoa pet, que você fica tratando, cuidando, não deixa morrer, vê que ela parece um bonsai, o cara poda a porra todo dia. Dá raçãozinha. É, para não deixar ir embora, para ficar contigo. Por que a gente faz isso? Cara, não sei. Aquela coisa é um clichê total, que é o veneno que você toma esperando que os outros morram. Acho que as pessoas têm um quê, às vezes, de não conseguir ultrapassar. E também essas coisas assim que você tem que entender que tem uma marcha, que você veio, teve a sua caminhada, está indo para outra canta, nada é para sempre, ou para sempre sempre acaba. E que também é essa coisa que você tem em ciclos naturais, leões jovens substituirão, leões velhos, e que essa ideia também de você ficar, tipo, meio bons tempos, aquele, e no meu tempo... Isso é um veneno. Isso é um veneno. Isso é um veneno. Tem uma coisa assim que é fogo. Eu estava fazendo um negócio do Bussunda. Eu fui ver essas imagens. Eu falei assim, caramba, não existe jovem feio. Só jovem sabe quem é o feio. É uma informação que rola entre eles. Você olha assim, cara, todo mundo é tão bonito. Eu olhei, eu falei assim, cara, o Bussuna era um bom gatinho. O Bussuna era um feio padrão. Aí tu olha o cara, o cara com um bom sorriso, um cabelão rindo de tudo. Ninguém fica feio com aquela vitalidade, com aquela inocência. Precisa esforçar muito. Então tem umas coisas da juventude que realmente são bacanas, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa da juventude que não são bacanas. O que é? Caramba, alguns flertes com a morte, por exemplo. E responsabilidades no grau mil. Desde maluquice. A maior coisa de morte jovem no Brasil é morte abrupta. Você tem tanto da coisa do trânsito quanto a coisa do porre, quanto a coisa de fazer merda. O que você tem a dizer para esses jovens que estão te vendo? Envelheçam antes que seja tarde demais. Um dos bordões do Cacete do Planeta é aquele negócio assim nós viajamos e não comemos ninguém. Não era verdade. Praticamente. Praticamente. Fala, velho. Agora você é porra. Não, não é nem isso. Vamos lá. A gente era grupo, todo mundo era casado e todo mundo se conhecia, todo mundo se frequentava, inclusive as mulheres. Tem o que isso servia como álibi? Sim. Também que você... Era uma piada álibi. E também uma coisa de você dar umas escapadas. Tem até umas histórias dessas. Uma vez que for gravar com um cantor sertanejo, os caras chegam assim, é liberto, né? Tipo assim, não, fica aí, que daqui a pouco vão chegar as meninas. Não, a gente tem que voltar para o Rio. Não, mas o camarada que chegou aí, ele tem um avião dele, leva vocês. Não, mas que amanhã cedo os caras fazendo assim. Aí só porque a gente não come. A gente vai embora, entendeu? Vai ficar, pô, esses negócios. Porque tem uma galera que quer disso, dessas coisas compartilhadas. A gente nunca foi esses garanhões. E é bom eu falar que você tem quase 30 anos de casado. Quase não, eu tenho 30 anos. 30 anos, com Valéria. Como é que é ser casado com uma economista? Ela tem uma coisa que para mim faltava mais antes dela. Eu acho que eu adquiri muito através dela, mas ela tem muito mais que eu, que é foco. Entendeu? Ela tem a coisa do pragmatismo, essa coisa de não desperdiçar energia onde não merece. Sabe? Se ela não tem a menor... Você pode perder tempo de ficar... Sei. Perda a vida com bobagem. E eu sou totalmente sanguíneo, eu raciocino muito com o fígado. E ela totalmente não visceral. Tanto que, mesmo no início, é coisa que você fica chato, você fica ranzinza, e a pessoa não compra. Estou chatice. Você tenta de novo, a pessoa não compra. Até a terceira vez, você para. Eu estou sendo bobinho aqui dessa conversa. foi bom surgir você para é abrir o meu coração, me induzir de novo a paixão, e outra vez me faz isso. Me fale de Dona Lininha. Dona Lininha, querida, que foi, infelizmente, há dois anos atrás, aos 94, foi o esteio. Tanto como ela veio sozinha com três filhos e nessa exportação, esse arremesso de família que o meu pai fez para o Rio, ela segurou todas essas petecas. Sempre foi uma pessoa muito afetiva, muito efetiva. Tanto que eu cuidei dela ao máximo, porque ela também cuidou da gente ao máximo. E eu dei muito trabalho para a minha mãe. Então, eu fui infernal. Porque eu era esse cara disso. Eu tive uma época em que fui proibido de existir durante um mês e meio, que fui suspenso no colégio, do Playground do Prédio e da Aliança Francesa. Nossa! É um triatlo. Eu peguei 40 dias de suspensão do Playground do Prédio, que eu dei uma paulada na cabeça do síndico. Entendeu por quê? É, porque tinha desabado um negócio na quadra de futebol, a gente não podia jogar futebol, então a gente estava batendo uma bolinha do lado, mas só assim, bobeira. E o cara falou que não pode jogar futebol, mas não estamos jogando futebol. Aí o cara falou que não estamos só batendo. Não pode, mal. Aí, quando chegou assim, o cara pegou a bola. Aí eu falei assim, devolve a bola. Não, não vou devolver a bola. Aí ele falou assim, ainda vou furar. Aí, quando ele falou que eu ia furar, eu peguei um pedaço de pau dele na cabeça, com toda a razão. Porque meu pai falou isso para mim. Meu pai me deu esse nobre ensinamento, eu tinha oito anos de idade. Ele falou assim, você não vai crescer muito. Eu não cresci muito. Você não vai ser grande. Então, você pode arrumar confusão e sempre pode ter covardia. Então, você aprenda o seguinte, em qualquer lugar que você estiver, sempre vai ter um pedaço de pau, um cano ou uma pedra. Ele falou assim, então, a primeira coisa que eu vi é um pedaço de cano, não pode sempre ter um pedaço de cano. Estratégia. Aí eu peguei, aí eu fui... E minha mãe é isso. Minha mãe tinha, assim, no colégio, as segundas-feiras tinha reunião do Serviço de Orientação da Conceição Nacional com os pais. Aí já tinha uns inspetores que diziam, a tua mãe está aí. Minha mãe toda semana era chamada, eu tinha feito, não sei o que, eu tinha feito. E aí tinha aquelas mães novatas, que no filho quietinho, que nunca foi, e minha mãe era totalmente aquela mãe de presidiário veterano. Isso aqui é bobagem. Ela explicava para todos. Então, dona Lini, o máximo. Que maravilha, cara. Amava muito. O Cláudio, o que te deixa triste? Perda é fogo. Perda é um negócio entristecedor. Tem coisas do... Que é meio clichê, você fala lá, mas tem coisas do Brasil, do país, que umas repetições, uma vocação para o atraso. O quê? Várias coisas, cara. Desde as nossas estatísticas. A gente não é o país do futebol, a gente é o país do homicídio. Um em cada oito homicídios do mundo são no Brasil. A gente tem, você tem qualquer coisa que tenha a palavra público no Brasil, não virá. Não virá. e você tem uma pobreza violenta, que é violentamente tributada, ela paga por coisas que não terá, não tem acesso de renda para comprar de volta como a gente compra. A gente compra saúde, compra transporte, compra educação, compra segurança. e você tem essa coisa que me entristece demais, que é exatamente o quão clichê é a desigualdade e como não se vê o que é apropriado do Estado para uma casta pública, dando língua, nome aos bois, principalmente legislativo e judiciário, em nome do tal do direito adquirido. e um fabrica os direitos e o outro homologa os direitos, você tem, assim, uma estatocracia que é entristecedora. Você vê, você tem só uma matéria da Folha que 8 mil juízes e desembargadores ganham mais de 100 mil reais por mês. Cara, isso 8 mil, não tem 8 mil banqueiros, não tem 8 mil jogadores de futebol que ganham isso. Então, você tem essa concentração de renda que você tira de quem não tem para quem tem através de apropriações legais que você teve durante a pandemia 700 mil mortos e o Supremo decide que nenhuma esfera da administração nem municipal nem estadual pode cortar nenhum benefício ou direito. Ou seja, com 700 mil mortos você está pagando auxílio vestuário, auxílio gasolina, auxílio moradia. A quantidade de gente, eu conheço, você conhece, de gente que ou que nunca trabalhou ou que nunca casou porque vai perder a pensão do avô ou porque... Capitanias hereditárias. Isso é uma tristeza. Como que você quer ser lembrado? Cara, eu não sou o Rodrigo falando isso, se você tem uma pretensão da posteridade é meio besta, mas é o negócio de você, as pessoas vão lembrar de você. Eu me lembro da primeira vez que eu fui para a Europa que tinha um monte de placa de rua em Paris, fulano de tal foi não sei o que em 1600. Falei, caramba, a pessoa virou nome de rua e ninguém tem a menor ideia quem é essa pessoa. Eu acho que as coisas, até por isso que eu sou ateu também, que eu acho um negócio meio que as coisas findam, um abraço, essa coisa de... Se eu for lembrado, como não tive filho, por minha descendência indireta, meus sobrinhos, os filhos dos meus sobrinhos, sei lá o que foi, eu espero pelas coisas boas que fiz, porque eu quis ter boas conversas, quis ter boas risadas, menos do que as coisas ruins que eu fiz. Então, é por isso. Se liga no nome de rua desse rapaz. Cláudio Manuel Mascarenhas Pimentel dos Santos. Pois é. Parece um integrante da Inconfidência Mineira. É, não, parece... É só preocupar D. Pedro. D. Pedro... Isso é enormidade. O que é a vida? A vida, eu acho que é uma experiência maravilhosa. Eu morro de pena das pessoas que... A vida dói, porque tem gente que tem... E não tem nada a ver... Não tem nada a ver, não. Não tem só a ver com confortos. Mas isso, que as pessoas que a vida é dolorosa. Então, eu acho o contrário. Eu acho a vida esfuziante. Por que eu não sou religioso, místico, transcendental? Porque eu acho que a vida já é suficiente. A vida tem mágica o suficiente, mistério o suficiente, é inexplicável o suficiente para eu ainda querer mais inexplicações. O que é que eu ouvi? Interessante. Bonito isso. É sempre assim, não? Que final, hein? Isso nunca aconteceu aqui. É a força da sua igreja que está nascendo. Foi o castigo divino. Vocês perceberam, pessoal, que o que é a vida dele derrubou a TV Cultura. Padre Anchieta percebeu que tem um concorrente. O Biden é candidato. Você pode, cara. Ah, pode. Sou bem mais novo que o Biden. Então? É. Fala com seus eleitores aí. Meus queridos eleitores, a hora é essa. Temos que atender uma chamada no partido em 2000 e o ano que vem ou quando for. 2004? 24 ou 26. A gente não sabe se você governa prefeito. Vote em Cláudio Manuel e Marcelo Tais. A chapa. Tanto faz ser um ou outro. Eu sou assessor. Não, só que a gente é parecido. Tanto faz ser igual. Beijos. Eu a garanto. Tanto faz ser igual. 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 Obrigado.